A vida, assim como o treino intenso, é uma constante batalha contra si mesmo. Oi, Doc. Nós fizemos! Está pronto. Perfeito, see you some. Chegou o momento de se tornar imparável. Caminha ao lado dos maiores em meia-guerra. Aqueles que te auxiliarão na jornada por uma busca incansável pela glória. Seus olhos transparecem o desejo pela glória, enquanto seu corpo clama por uma sensação de um pump indescritível. Uma força jamais sentida correndo em suas vidas, pronto para te transformar em uma lenda. Intra Pump Be unstoppable.